Senhoras e senhores, autoridades, lideranças presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e telespectadores que nos acompanham através do canal 61.3 da TV Aberta em Sinal Digital, Canal 6 da NET ou ainda pela internet, através do nosso site, nosso canal no YouTube ou pelas redes sociais. Boa tarde a todos. Inicia-se neste momento a audiência pública com o tema Construção de Políticas Públicas Voltadas aos Direitos e Defesa dos Animais. Este encontro foi solicitado pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa dos Animais, composta pelos vereadores João Donizete Silvestre, Yara Bernardi e vereador Vitão. O objetivo é debater as principais demandas relacionadas à questão animal, definir estratégias e possíveis avanços. Convidamos para ocupar seu lugar à presidência o presidente da comissão, vereador João Donizete Silvestre. Convidamos também o secretário municipal do Meio Ambiente, Gessé Loures. Presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária desta Casa e membro da Comissão de Proteção Animal, vereadora Yara Bernardi. Vereador Vitor Alexandre Rodrigues, o Vitão, também faz parte desta comissão. vice-presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB Sorocaba, doutora Juliana Mazei. doutora Milena Tavares, secretária adjunta da Comissão de Proteção Animal da OAB Sorocaba. convidamos também o senhor Ono Kaon, representando o Comitê Municipal de Direito dos Animais. A extensão da mesa principal será aqui nas bancadas dos vereadores e para ocupar estes lugares, nós convidamos o presidente da Comissão Permanente de Saúde desta Casa, vereador Renan Santos. representando o deputado federal Vitor Lippe, senhor Arnaud Pereira. senhora Jussara Aparecida Fernandes, do GAMAR, Grupo de Amparo ao Melhor Amigo do Homem. senhora Kadisha Sastre, do Instituto Kaon. Maria Tereza Portugal, presidente da Associação Amigos da cidade de Salto de Pirapora. Ivete Ruiz, do Comitê Municipal de Direito dos Animais e também do VEDAS, Vegetarianismo Ético de Defesa dos Direitos dos Animais e Sociedade. senhora Nediza Simões, do Comitê Municipal de Defesa dos Animais e do VEDAS. também do Comitê Municipal de Defesa dos Animais, senhora Luciana Costa. Luiz Augusto Oliveira, presidente do Espazo, Instituto Sorocabano de Participação Social. Audrey Almenara, do Paralelo Sorocaba. Caio Junqueira, da ONG Abrigo Independente. senhor Pedro Machado, chefe da sessão de controle animal da zoonoses da Prefeitura de Sorocaba. Convidamos todos para a imposição de respeito acompanharmos a execução do hino nacional O 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 Hino Nacional